A CIDADE NO BRASIL O psicólogo e pedagogo Vladimir Marqueto Leite, que é também professor da rede de ensino médio no município. E o advogado Hermínio Figueiredo, formado pela PUC de São Paulo, que participou das administrações petistas em Ribeirão Preto. Foi, inclusive, subprefeito da Vila Tibério. Hoje é professor também. E a sua especialidade é direitos da infância e juventude e, sobretudo, os conflitos da infância e juventude com a lei. É com esses dois companheiros que nós vamos discutir hoje o possível, alegado, proclamado, abandono da infância e da juventude no país e na nossa cidade. Portanto, é com eles que vamos refletir sobre esse problema fundamental que, basta dizer, é uma discussão que se refere ao nosso futuro. Estamos discutindo, portanto, a situação atual daqueles que serão os cidadãos do futuro e que terão o encargo de fazer desse país, dessa cidade, o lugar, os lugares onde nós possamos conviver harmoniosamente, com o mínimo de conflito possível e com, portanto, a perspectiva de construirmos uma sociedade inclusiva e que haja lugar e oportunidade para as crianças e para os jovens e que seja, que esse lugar, essa cidade, seja, de fato, uma cidade pacífica, jurídica e eticamente sustentável. Tanto ao tratar da infância e juventude, estamos tratando do futuro, do país e da nossa cidade. Isso já bastaria para avaliar a importância deste tema que, às vezes, junto com a infância e juventude, acaba sendo um tema abandonado ou, às vezes, maltratado. Por isso que a gente fez questão de discutir este assunto com quem realmente entende do assunto. O psicólogo Vladimir Marqueto Leite e o advogado Hermínio Figueiredo. É com ambos que nós vamos começar. Vou começar com o Vladimir Marqueto. Vladimir, o tema da nossa live é o abandono da infância e da juventude. Ela está abandonada mesmo? Olha, eu vejo que ela hoje está fazendo parte do tema, um dos temas fundamentais. Porque a juventude, na verdade, ela se reformula como momento. Eu acho que é a grande ponta de lança da sociedade. O jovem vem trazendo... Cada região é completamente diferente do exterior. O que eu vejo que nós temos um pouco sério problema é a gente estar acompanhando essa garotada. Hoje, nós temos uma realidade no país que a criança, aos três meses, vai para a escola e o pai perde uma parte desse acompanhamento. Quando chega na escola, a escola também tem um outro modo. Aquela velha história da família educa e a escola em seguida, acabou. Não existe mais. Os dois estão muito juntos. E trabalhando no estado. Não dá para pensar nisso diferente. Mas, por exemplo, a escola em seguida, vai para a escola em seguida. Tudo bem? Em seguida, Hermínio, você acha que a juventude e a infância brasileira estão delegadas para um seguro humano? Se nós estamos pensando no aspecto que os adolescentes, as crianças estão excluídos de tudo, Então, realmente, eles estão abandonados. Você começa a pensar na questão de creche, que é um direito dele, mas nem todos são atendidos. Na questão de escola, que é um direito, nem todos estão atendidos. E aí, você vai à questão do acompanhamento familiar, que nem toda família tem o controle, realmente, sobre os filhos. Então, diante de toda a expectativa, realmente, sim, a criança e o adolescente realmente estão abandonados. Estão realmente, eles são à deriva. E que, realmente, até diante de toda essa pandemia, onde cada um teve que voltar para o seu interior, voltar para a sua família, voltar para o seu cantinho, para repensar tudo isso. E, sim, é um momento de nós pensarmos em conjunto, para mim, de que forma podemos estar realinhando todo mundo, novamente, dentro de uma perspectiva melhor. Que são esses crianças, são esses adolescentes, que serão o nosso futuro. Que serão os nossos representantes amanhã. Então, se nós investirmos nele hoje, como será o amanhã deles e do país também? Muito bem. Eu queria refinar um pouco mais a pergunta, para ver se a gente define mais nitidamente o foco. Nós estamos falando de uma infância e juventude abandonada ou excluída, etc., como um todo, ou nós estamos nos referindo a uma parcela da infância e da juventude oriunda de um determinado extrato socioeconômico? Esse é um fenômeno, esse abandono é um fenômeno que atinge toda a infância e juventude, independentemente da sua posição da escala social? Ou nós estamos falando de uma infância e juventude que tem uma determinada posição nos extratos, digamos, mais subalternizados da sociedade? Poderia começar com o Vladimir. Eu vejo que esse ato entre família e escola existe em todas as classes. Eu acho que ele é mais acentuado nas classes menos abastadas, né? Ele é mais acentuado lá na periferia, mas ele acontece em todas as classes. Eu vejo essa diferença entre pai e escola, esse ato onde a criança está jogada, onde o adolescente está jogado, em todos os grupos familiares. Mais acentuado no pessoal mais carente, né? Entendi. É isso mesmo, Hermino? É, eu... Sim, é isso mesmo. Eu acho que, se você for analisar diante de... Até quase era em fatos concretos que acontecem, tanto a nível social, você vê tantos adolescentes aí, com grandes recursos financeiros, educação profissional, e outros também têm o seu... E têm o seu... O seu conduto irregular aí muito grande, que de vez em quando aparece, está totalmente comentando. E tem a periferia, mas, nesse momento, eu acho que a família mais humilde é o que mais sofre. O que mais sofre. Por quê? Porque tem a questão da alimentação, tem a questão da habitação, tem a questão da própria cultura em si, né? Nesse sentido. Então, realmente, o sofrimento acaba sendo mais... Inclusive, mais visível, que aparece mais justamente nas famílias, mais ou menos, sim. Agora, a gente olha para a Constituição e vê que a questão da criança e do adolescente, a proteção, aquela doutrina da proteção integral, está constitucionalizada, é lei e é lei maior. E, portanto, é uma diretriz que se sobrepõe a qualquer outra, a gente ouve falar na prioridade da criança e do adolescente, ouve falar não. Isso está na lei, tanto está na Constituição quanto está no Estatuto. Mas, apesar de estar constitucionalizado e legalizado, essa doutrina da proteção integral, a prioridade, etc., pelo que nós estamos começando a conversar, isto, na vida, realmente não está ocorrendo. Então, há um fosso, uma distância entre o que diz a legislação, inclusive a lei maior, e aquilo que se pratica no âmbito da sociedade, das famílias e do Estado. Portanto, há uma distância. Aqui é que vocês atribuem esse fosso, esse divórcio entre o que quer a Constituição, entre o que quer o legislador e entre aquilo que, de fato, está ocorrendo. No âmbito, volto a dizer, dos três grandes responsáveis, família, sociedade e Estado. O que é que explica esse divórcio? Pode ser, Vladimir. É, eu vejo assim, a gente chama a Constituição de uma Constituição de cidadã. E a gente entende que o Estatuto da Criança e Adolescente é o falchamento de institucionário. Agora, o que eu vejo é que os institutos e as instituições que eles promulgam ainda não estão firmes, estão centralizadas, ainda não estão firmes. Então, apesar da lei delimitar e dar alguns parâmetros, isso ainda não faz parte da cultura. Nós vimos agora, na pandemia, o número de agressões e feminicídios aumentou. Ou seja, dentro de casa, no dia a dia, parece que não existe. Ainda não aparece. E eu tenho, por exemplo, alguns institutos hoje que me facilitam até a denúncia, mas a denúncia não acontece. E quando acontece, o acompanhamento, às vezes, não é efetivo. Bom, então, Vladimir, pelo que você está dizendo, estão falhando. Família, sociedade e Estado. Está todo mundo falhando ainda. Eu acho que é a lei de disciplina, mas ela não é uma disciplina, ela não é uma mulher. Para ela reger, aquilo tem que virar cultura. Então, eu posso concluir, Vladimir, pelo que você está falando, que o problema da inefetividade da construção, da doutrina da proteção integral e até do estatuto, é um problema cultural. Também cultural. Acho que principalmente cultural. Porque a lei reza algumas coisas, mas nós não estamos praticando. E quando tem essa prática, ela não é contínua. Os institutos não se conversam. Entendi. A gente faz uma reunião, por exemplo, para tratar de algum assunto. Um setor faz uma parte, o outro ainda faz outra. Não se consegue conversar uma entidade com outra. E nesse conflito sobra o quê? Sobra o adolescente, a criança e a população. Muito bem. Hermínio, você está ouvindo aí o que o Vladimir está dizendo. Ele está concordando que há realmente um fosso entre o que diz a lei, a Constituição e o que é a prática real no dia a dia da sociedade, das famílias, do Estado. Ele concorda que há esse distanciamento, esse divórcio, essa ruptura. E aponta essa questão cultural, que no entender dele estaria faltando mais coordenação, digamos assim, entre as instituições e também as providências para que elas funcionassem de modo permanente. Não apenas casuisticamente, de forma fragmentada, de modo a não propiciar um resultado efetivo. Você, o que diria sobre esse primeiro diagnóstico do Vladimir? E como você explicaria essa inefetividade da Constituição, do Estatuto da Criança que faz com que haja esse quadro de abandono, esse quadro de, se não for abandono, pelo menos de descaso com relação aos nossos jovens, às nossas crianças? Como é que você vê? O Vladimir apontou, é um problema cultural, é um problema também de vontade política para coordenar isso tudo, acho que está faltando o papel do Estado aí, eu estou concluindo. Mas o que você pensa, Hermínio, com a sua bagagem, a sua cultura, neste campo aí, que já chefiou instituições lá na Grande São Paulo, que lidavam com esse problema da criança e da adolescente, e que deve ter também uma visão privilegiada disso tudo. Está fechado. Hermínio. Só para aí. Melhorou? Melhorou. Então, na verdade, o que eu percebo de tudo isso? É a questão das políticas públicas integradas. Ou seja, quando o garoto vai para a escola, a responsabilidade por crianças e adolescentes, família, Estado, a comunidade, escola, sociedade, está lá. Então, eu sou para a escola. A professora observou que aquele garoto está com um comportamento ou está com aparência de maus-trato, alguma coisa ela observou. Qual é a função dela? Junto com o professor e o diretor. Olha, e o que nós vamos fazer? Vamos acionar a rede multidisciplinar para chegar até onde está realmente o problema. Está certo? Então, o que deveria existir? O que é o chamado gatilho. Então, você acionou um departamento. A questão dos pais. A senhora e os pais. Olha, o garoto chegou com esse comportamento, chegou com essa aparência, chegou com isso. Então, você acionando toda essa rede social, ela tem que funcionar. Ela tem que seguir. O que a gente percebe na prática é assim. Então, um exemplo concreto para facilitar, talvez. Não adianta você ver o garoto da sociedade que ele deu um problema jogando na fundação. Por quê? Porque ele vai voltar para a sociedade. O que precisa fazer? Chegou na fundação? Tá, agora nós vamos trabalhar em conjunto com a família. Então, o conselho tutelar, os assistentes sociais do bairro, o setor de saúde, o setor de habilitação, o setor de tudo. Eles têm que fazer esse trabalho integrado. Têm que integrar tudo. Para que o garoto, o familiar de sair, ele realmente vai sentir um amparo de todos. Está certo? Mas aí a gente percebe muito que ele não é essa sequência. Então, você aciona o conselho. O conselho vai no determinado momento e fala aqui já é casa do assento social. Não, aqui é casa da promotoria. Sabe, não existe aquela obrigatoriedade de seguir. Não, independente se não é minha função ou não, mas eu vou acionar. A própria assento social não é minha função, mas eu vou seguir. Então, essa continuidade não existe. Não existe. Então, em parte, você está concordando com o Vladimir. Ah, sim. Eu estou concordando com ele. Estou dizendo a mais. O que precisa é essa integração das redes sociais. Olha, o garoto teve que se comportar. O garoto começou a faltar muito. Tá bom, vamos verificar. Conselho de tutelar. Olha, o garoto está faltando muito. Vamos correr atrás. Aí, toda a rede funciona. Aí, a família se sente a parada. A escola, o professor, todo mundo. E o próprio adolescente também vai se sentir a parada. Sabe? Vai perceber. Puxa, estão olhando por mim, estão preocupados. De repente, ele está passando por uma necessidade psicológica, ou pressão do amigo, pressão de visita. Esse tipo de coisa. Então, assim, nesse momento, o que precisa é essa integração, essa rede social multidisciplinar. Precisa ser. Quando eu fui diretor da última unidade lá em Sorocaba, eu conversei com o promotor, acho que o Fortunato. Você conhece, já ouviu falar. O promotor Fortunato. Aí, ele falou, senhor, é minuto. Vamos começar a fazer essa rede funcionar. Quando o adolescente ia lá, automaticamente ia para a fundação, ele já ligava na região e fazia. Lógico que lá, foi uma pequena cidade, né? Boituva, tal, tal, tal. São muito pequenas. Ligava e fazia a rede funcionar. E aí, a rede, pô, estava. Ia até a casa, às vezes, verificava que chegava lá. Tinha criança que não estava na creche. Tinha os pais que tinham os seus direitos a ser atendidos. Mas, por que funcionou? Primeiro, num período que eu estive lá. Porque o promotor acionou e fez cumprir. Agora, se deixar por nossa, a nossa, a nossa região aqui, nós somos com esse problema. Eu não sei como é que está as redes sociais. Eu não sei se tem redes sociais em todos os bairros hoje, como existia antes. Eu não sei se tem. Se continua. Eu não sei se as redes sociais continuam com aquele trabalho de percorrer todas as famílias que estão sendo atendidas e acompanhadas e verificadas. Não sei. Então, o que é que precisa para evitar todo esse abandono e evitar realmente esses colapso? É a integração. Tem que fazer funcionar. Existe a rede pública, existe essa rede multidisciplinar? Existe. Então, fazer funcionar. E agora, com essa questão da pandemia, que todo mundo está voltado realmente mais para o seu interior, para a sua família, acho que é o momento de a gente reaglutinar esse povo e fazer trabalhar. Acho que a melhor forma que tem é para a gente dar um suporte, não só para os adolescentes, mas cada um vai ser o suporte do outro. Um vai ser o suporte da família, outro vai ser o suporte da escola, o suporte da sociedade. Aí, sim, o Estatuto e as leis, a Constituição, eles passarão a ser realmente observados com mais atenção, com mais carinho. Mas, na forma como está, é direito do criança e do adolescente a sua alimentação, escola e estudo. Está. O que vão fazer cumprir isso? Os pais vão fazer? Não. Então, tem que existir essa rede. Não. É direito? Vamos atrás. Hermínio, então, pelo que eu estou entendendo, na sua visão, quem está falhando aí no promover essa integração, no coordenar tudo isso, é o Estado. Eu não sei se seria só o Estado. Eu acho assim, está na mão daquele que viu o problema. O problema chegou, por exemplo, na escola. A escola aciona essa rede social e tem que funcionar. Você entendeu? Não me importa se seja do Estado, seja do município, mas tem que funcionar. O problema é que a escola, às vezes, aciona, por exemplo, o conselho, chega em uma parte e ele para. Por quê? Ah, não, aqui já é problema do centro social. Então, o centro social tem que fazer. Então, o que eu estou dizendo é que tem que existir um gatilho, mas que depois a roda continua rodando, até chegar no resultado final e voltar para a escola. Ela fala, olha, a senhora reclamou disso, está aqui. Qual é o motivo dessa situação? Chama o garoto, o motivo é esse. O que nós podemos fazer? Vamos acionar o Estado? É questão psicológica, é questão de saúde, é questão de humanidade? Então, vamos acionar quem é de direito. Mas o que precisa não tem isso. Eu não sei se é só do Estado ou de quem recebeu o problema. Mas o que precisa funcionar precisa. Não, mas, Hermínio, vou perguntar de um modo um pouquinho diferente. O problema surgiu. Por exemplo, pode ter surgido uma escola do Estado ou municipal. Estou dizendo Estado no sentido lato. Certo. Ou municipal. Ela aciona, por exemplo, o conselho, que não é um órgão estatal, é um órgão da sociedade. Ou, então, o conselho tutelar, que também não é um órgão estatal, é um órgão da sociedade. Aí precisa de uma assistência da psicóloga, de uma assistência social, que pode ser do Estado, pode ser da escola, etc. Tudo isso, de fato, vai envolver um papel da sociedade, do Estado, inclusive da família. Mas o que eu te pergunto é o seguinte. Quem que tem que coordenar isso e pôr isso para andar? Seria uma tarefa de políticas públicas estatais? Sim. Acho que o Estado precisaria nesse aspecto. É política pública estatal, então vai ter que funcionar. É ele mesmo. Não pode. Entendi. Entendi. De fato, tem a participação de sociedade, família, órgãos da sociedade, da família, do Estado, mas o coordenador disso tudo não teria que ser o Estado, Hermínio? O município? É o Estado. É o Estado. Tem que ser assim. É o Estado, sim. Que é o responsável por tudo isso. É o Estado. Entendi. Eu não tenho entendido direito a pergunta, mas agora é o Estado que é o responsável por isso. Então, cabe o Estado. Ser o gatilho que vai acionar tudo isso e tem que ser o resultado. Eu percebi que eu tinha feito a pergunta de um mau jeito. Então, eu também concordo com você nesse ponto. Eu vou fazer uma outra pergunta, quero ouvir o Vladimir também. Eu vou começar com você, porque está ligado ao que nós estamos fazendo, ao que nós estamos falando agora, nesse momento. depois eu quero ouvir a opinião do Vladimir. O Hermínio, você é um homem prático, né? É um advogado, foi gestor desses equipamentos aí voltados à criança e adolescente, estuda isso, né? Se preocupa com isso, é sua especialidade. Eu vou te fazer uma pergunta prática também. Você chega para o futuro prefeito de Ribeirão Preto? Está dando pique? Parece que o Hermínio travou. Você está me ouvindo bem, Vladimir? Perfeito. Então, eu vou começar com você. Pode ser? Pode. Assim que restabelecer o Hermínio, a gente ouve. Vladimir, você é um psicólogo, você é um pedagogo, você é um especialista. Eu acho que nós três aqui estamos mais ou menos de acordo. Hermínio, depois eu volto com você, tá? Estou fazendo a pergunta para o Vladimir. Nós estamos mais ou menos de acordo em várias coisas. Primeiro que essa atuação desses equipamentos todos de atenção à infância e juventude precisam atuar integradamente. Você mesmo disse, precisam atuar permanentemente. Não pode ser de forma fragmentada. Nós achamos que o Estado é que tem que conduzir essa integração, que tem que coordenar isso tudo. Então, eu vou te fazer uma pergunta prática, você que lida na prática com essa questão. O que é que você diria para o futuro prefeito de Ribeirão Preto, no dia 2 de janeiro, depois da posse dele, que ele deveria fazer no município de Ribeirão para promover essa integração e esse funcionamento contínuo dos equipamentos destinados a propiciar atenção, quando for o caso, proteção da criança e da adolescente? O que você diria para ele? Prefeito, isso aqui é prioridade. Você tem que fazer isso. Eu penso que ele tem que promover a integração de todos esses institutos. Esses institutos têm que estar integrados e se conversando a todo momento. Eu não consigo fazer educação hoje. A educação se faz pela conversa, pelo relacionamento das pessoas. Então, eu não consigo trabalhar com esses institutos se tiver cada um no seu interesse. Esses institutos têm que se conversar, têm que romper suas barreiras e estabelecer contatos permanentes. Então, por exemplo, não sei se regionalmente, em cada setor da cidade, esses institutos têm que ter um ponto, um elo de comunicação permanente entre eles. Então, por exemplo, o conselho tutelar e escola têm que falar a mesma linguagem. Conselho tutelar, escola, posto de saúde, base da polícia militar, base da polícia municipal, têm que estar conversando. A enchente lá no bairro vai afetar todo mundo. Então, todo mundo tem que trabalhar junto. Porque, inclusive, se todo mundo estiver trabalhando junto, essa família não tem para onde fugir. Ela vai ter que se encontrar amparada. Tem alguém do lado dela o tempo todo. A minha sugestão é essa, promover a integração de todos os institutos. Entendi. E você acha que o prefeito deveria criar uma secretaria da criança, da infância e da adolescência para realizar tudo isso que você está propondo? Ou uma coordenadoria seria suficiente? O que você acha que o prefeito tem que fazer para garantir essa integração, para coordenar isso tudo? Eu acho que uma coordenadoria seria mais eficiente. Porque eu vejo, tanto do Estado quanto da Prefeitura, às vezes as próprias secretarias não conseguem se conversar. As secretarias do Estado com as do Estado, as da Prefeitura com as. E, entre elas todas, também não. Então, acho que uma coordenação que facilitasse ou encaminhasse essa comunicação, ao meu ver, seria talvez o mais prático de início. Sei. Hermínio, está me ouvindo bem agora? Tô, tô. Agora eu tô. Ok. A pergunta que eu vou te fazer é a seguinte. A pergunta que eu fiz para o Vladimir, você viu que eu estava encaminhando essa questão quando eu estava lembrando da sua atuação prática nesse campo, de toda essa bagagem que você tem, o know-how. Eu queria te perguntar o seguinte. Uma vez eleito e empossado o prefeito de Ribeirão, no dia 2 de janeiro você bate lá na porta dele, quer marcar uma audiência com o prefeito, para tratar desse assunto, infância e adolescente. Prefeito de Ribeirão, o que você fala para ele? Que é a prioridade que você acha que ele tem que sair fazendo de cara? Primeira coisa, eu participei, e eu sei realmente da praticidade disso. Preciso realmente criar uma participação. O governo tem que ser participativo. Isso é uma coisa que ajudou muito. Então, nesse momento, é participar no sentido assim, é organizar a nível de bairro e tudo, para junto com a população, o selecionar um dos bairros, para verificar qual é a urgência das necessidades básicas de cada um, de cada bairro, nesse aspecto. Então, primeiro, qual é a correlação adolescente, correlação a criança, cresce e outras coisas. Quais são? Falei cá, eu vi tudo isso. Com base, com posse de todas essas informações, de toda a periferia, aí você pensa numa coisa prática, que seria uma coordenação. Então, eu acho que a coordenação não é mesmo burocrática. O que a gente precisa, nesse momento, é criar alguma coisa que facilite para todo mundo, rápido, que não crie muita burocracia. Então, a coordenação pode crescer. Mas é importante que também a população passe. Porque, às vezes, você fala assim, eu vou criar uma escola aqui, uma creche aqui nesse bairro. Aí você vai conversar com a população, eu falo assim, não, eu não preciso da creche aqui, a creche pode ser até em tal lugar. O que eu preciso aqui, nesse momento, é que você me ajuda no esgoto, alguma coisa, alguma coisa, precisa. É um transporte para a escola. Então, eu acho que o governo participativo, quando nós fizemos, foi uma coisa que trouxe um resultado muito grande, principalmente na época. Então, com base em tudo isso, eu acredito que você ouvindo, olha, esses são os problemas, você conversando com os bairros, fica muito mais fácil você estabelecer o que é a prioridade. Olha, esse bairro vai fazer isso, esse bairro vai fazer aquilo, esse bairro vai fazer aquilo. Desculpa. Se você me permite, eu posso até citar um exemplo, talvez, talvez fique mais claro. Quando nós tivemos, com o nosso Mildermur, Departamento de Estrada e Rodagem, nós criamos uma programação o seguinte, como a gente era responsável, pela limpeza da rua, recolher romeiros em túnel, passar romeiros em patrola, tirar os buracos da rua, jogar água na rua, porque era muito terra naquela época. Então, o que que nós fizemos? A gente fez uma programação, por quê? Porque, na época, o município, quando ele precisava, passar um trator na rua, ele ligava para o vereador. O vereador entrava com um pedido, para o prefeito, e assim por diante. Quando eu entrei, eu vi realmente os bairros, passei para os bairros, todos os representantes dos bairros, e nós estabelecemos um calendário, de cada mês estaríamos os bairros, quais são os bairros proletários, por exemplo, começamos pela Vila Guilmar, que ali é uma avenida, e passava um carro. Então, nós já limpamos toda a rua, rumoando. Então, dali para frente, o que aconteceu? O município não precisava ligar mais para o vereador. Ligava o departamento, olha, meu barro está com problema, qual é a previsão de vir para cá? Tal dia, ele aguardava. Você entendeu? Então, eu acho que é importante, com base em toda a informação da população, aí fica mais fácil para você criar essa estrutura, o que que eu vou fazer? Sabendo que existe esse problema, nós já sabemos. Precisamos da atenção às crianças, se endurecer, mas cuidado. Mas como nós vamos cuidar disso? Qual é a maneira mais fácil? Vamos ouvir, então, logo. Vamos lá. O que que você precisa aqui? Qual é a mais fácil? Você entendeu? Então, você criar a estrutura para ouvir tudo, trazer, e aí, realmente, você fica mais fácil até para você tomar atitude e ver, realmente, mais claramente qual é o problemático de cada região. Entendi. Então, o que você destaca é o seguinte, o município tem que assumir essa coordenação, mas tem que fazer com a participação da sociedade e o primeiro passo é fazer um levantamento para ver o tamanho do problema. O tamanho do problema junto com a população. Isso. E para aí, depois, discutir também com a população os mecanismos de intervenção, as provisões. Intervenção. É. Porque aí a população vai participar. Se repetiu, você vai ter que ajudar também. é a sua responsabilidade. Entendi. Entendi. Perfeito. Vladimir, nós, eu tenho discutido bastante essa questão da criança, do adolescente, a saúde em relação a eles, a educação em relação a eles, a cultura. E nas discussões com jovens e não jovens, aparece muito a seguinte afirmação. O jovem precisa ter oportunidades. E você, gestor municipal, precisa proporcionar oportunidades para o jovem. Para que ele não se sinta abandonado, não pegue outros caminhos, não entre em conflito com a lei, não tenha os problemas que normalmente ocorrem. Então, você precisa dar oportunidade aos jovens. Essa é uma afirmação, ela é um pouco genérica, dar oportunidades, todo mundo vai concordar. Você tem que dar oportunidade, oportunidade de estudar, ter acesso à educação, oportunidade de se profissionalizar, ter acesso a um curso profissionalizante para depois ir para o mercado de trabalho, oportunidade de lazer, oportunidade de participar da cultura, seja consumindo-a ou usufruindo da cultura, melhor dizendo, seja produzindo-a também, como na área da música, da dança, do teatro, da literatura, etc. Então, eu sei que isso também, tudo isso compõe um conjunto de medidas, um cenário que tem por finalidade propiciar tal oportunidade aos jovens. Você que observa a realidade Ribeirão Preto, onde é que está mais carente de oportunidade para a criança, para o adolescente, para a juventude de Ribeirão Preto? Onde que, digamos, a administração municipal tem que entrar agora de tudo, de sola, para gerar, propiciar essas oportunidades? Como é que você vê essa história da falta de oportunidade? Eu vou parafrasear o Hermínio. Eu acho que existe uma gama grande de institutos oferecendo N oportunidades. agora o que eu vejo que falta é alguém que pergunte para esse jovem, para esse adolescente, para essa criança, qual que é a oportunidade que ele está querendo, que ele está buscando. Eu vou oferecer um curso, mas será que eu vou oferecer um curso de música? Será que é um instrumento que ele quer aquele? Será que um curso de música? Será que o meu curso de música não adianta eu levar para um garoto do periferia, vou te ensinar de anos se ele quer tocar em música, se ele gosta de literatura de papel, então, que essa oportunidade está tornando para ele? É que esse é auspiciosa para ele, e aí eu parafrasei o que ele está procurando. Vladimir, então, o que eu estou entendendo é o seguinte, que a primeira providência do gestor público é fazer um levantamento das oportunidades que a juventude quer, é isso? Exato, o que ele quer fazer? Ele tem um projeto de vida? O que ele pensa da vida dele no futuro? Agora, curso, nós temos vários aí, será que todo mundo quer esse curso? Entendi, quer dizer, junto com a população, jovem e não jovem, o gestor público tem que estabelecer as prioridades ou as necessidades aí em termos de propiciar para a juventude a oportunidade que ela quer, quer dizer, de cima para baixo, definir qual é a oportunidade que ela quer não é o caminho. Não, eu tenho aluno do ensino que quer ser caminhoneiro, eu tenho aluno que quer ser engenheiro, eu tenho aluno que quer ser pedreiro. Aquele que quer ser caminhoneiro, ele quer tirar a carta e aprender a produção de caminhoneiro. Ah, mas ele não pensou muito bem. Hoje é isso que ele quer, talvez se eu começar a trabalhar com isso, essa ideia evolua para o outro lado, mas hoje é isso que ele quer. Entendi. Hermínio, me fala um pouco de como você vê essa história aí, eu ouço toda hora, sabe? o gestor público, um bom programa de governo para um candidato a prefeito, tem que apresentar propostas que gerem oportunidade para a juventude, para que ela não caia na droga, não caia no tráfico, não caia no crime, que, portanto, ela tenha opção de fazer alguma coisa importante, de relevante, de útil na vida. Como é que você vê essa história que eu ouço toda hora? O problema da juventude é o problema de falta de oportunidade. Eu passo a reunião com pré-candidatos a vereadores, eles levantam isso. Olha, aqui no bairro tem uma juventude que está aí caindo na droga, está sendo seduzida pelo trato. Se ela tivesse oportunidade, não cairia nisso. Como é que você olha para esse fenômeno aí da falta de ou da necessidade de criar oportunidade para os jovens? Emílio, não está... Aí. Não estou ouvindo aí. Caiu outra vez. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Eu acho que nós já temos a Secretaria... Está ouvindo ou não está? Está ouvindo? Está. Nós já temos a Secretaria da Cultura. Eu acho que através da Secretaria da Cultura, que ela sempre teve um acesso fácil da periferia, então, através da Secretaria da Cultura, junto com a Secretaria da Educação, a gente consegue, na periferia, fazer esse levantamento. Por quê? Nós já temos o Senai, o Senac e outros cursos, mas todos eles exigem que tenha a quarta série, quinta série, sexta série. Então, assim, junto com a periferia, com a Secretaria da Cultura e Educação, ouvir. Porque, às vezes, a periferia precisa de um reforço escolar para ele ter condições de participar desse concurso. Precisa realmente estar ajudando o fortalecimento dele nesse aspecto. E, segundo, também ouvindo o que ele quer. Porque, às vezes, tem periferia que não é muito ligado. é ligado ao rap, mas é ligado ao samba, mas é ligado ao pagode, mas é ligado à poesia. Então, mas, de qualquer forma, você tendo a Secretaria da Cultura, a Secretaria da Educação, junto, fica muito mais fácil. Porque, eu perigo falar, eu quero fazer curso. Tá. Você tem escolaridade? Não, então vou entrar no reforço. Então, eu acho que, com essa participação, que já tem a Secretaria da Cultura, que tem toda essa infraestrutura, fica muito mais fácil para você fazer um trabalho em conjunto com a Secretaria da Educação, e aí, sim, verificar bairro por bairro. Qual é a carência maior desse adolescente aqui? Ah, é o concurso? Então, tá bom. Então, vamos preparar você para fazer realmente o concurso no Senai, Senai com outros que tem, né? Para você realmente ter essa oportunidade. Eu acho que, nesse momento, nós já temos a Secretaria da Cultura. Agora, é só pôr realmente para você agariar todos os dados que você precisa para você alavancar essa oportunidade para todos. Emílio, você acha que aquele programa Ribeirão Jovem, Ribeirão Criança, produziu bons resultados nesse sentido e que eles mereceriam ser reeditados em Ribeirão? Eu acho que precisa, deu resultado, alguns casos, mas precisa ser revisto. Eu acho que podia, nesse momento, ser mais adequado um trabalho em conjunto, como eu falei para você, estar junto com a Secretaria da Educação, junto com a Secretaria da Cultura, porque aí, realmente, você tem uma estrutura para não ficar muito isolado. E, às vezes, eles dão um curso, dão um programa, aí você vai ver, o garoto não sabe reescrever. Você entendeu? Então, assim, eu acho que é importante, porque ele realmente ajudou muito. O que precisa é você fazer esse trabalho integrado. Ó, fulano quer usar o curso, mas ele precisa de um reforço escolar para ele seguir. Eu acho que é importante, precisa, assim, ajudou, acho que pode fazer muito mais ainda, mas desde que seja agora com uma estrutura diferente, estrutura mais próxima, realmente, da concretização. Ou seja, uma atualização desses programas para a realidade presente. Exatamente. Mas você referenda esses programas, Ribeirão Criança, Ribeirão Jovem? Eu referendo. Eu referendo. Há muito tempo atrás, existia nas periferias, as famosas casinhas que tem lá perto do Banho da Casa Grande, ali dava uma força muito grande, porque muitos deles funcionavam na contramão da escola, o garoto saia da escola para não ficar em casa e ia para lá porque ele tinha todo o acompanhamento que você fez. mas agora esses acompanhamentos e todo esse trabalho feito de tal forma em conjunto vai ter um resultado melhor. Acho que é importante, sim. Entendi. Vladimir, você tem alguma opinião sobre o Ribeirão Criança, o Ribeirão Jovem? Eu cheguei a atuar no Ribeirão Criança. No Ribeirão Jovem é alguma coisa. Mas no Ribeirão Criança eu trabalhei muito lá na época. Na época eu também trabalhava na rede municipal e eu tive muita atividade lá. Eu penso assim, nós temos, o Ribeirão é uma cidade que ela está rica em parques e praças. E a gente tem que colocar esses aparelhos a serviço da comunidade. Não necessariamente a prefeitura tendo que bancar tudo, porque fica complicado. Mas, por exemplo, você vai numa praça num determinado bairro. Lá na Vila Virgínia vai fazer um evento na praça lá. Esse evento vai ter bicicleta. Pega as lojas de bicicleta do bairro e propõe. Vocês não querem ir lá na praça, participar do evento, divulgar a tua loja? Ah, o senhor tem uma escola de artes marciais, de balé. O senhor não quer fazer uma apresentação e divulgar a sua escola na praça? O senhor não tem um comércio, não quer fazer... Sabe? Trazer a população junto. Não precisa ser a prefeitura dando tudo, mas a gente tem... A pessoa vai participar daquilo e ela não vai desenvolver só aquilo. Ela vai desenvolver uma série de leituras diferentes. Então, ele vai aprender, por exemplo, vai aprender a andar de bicicleta, não pra ir pro trabalho, mas a bicicleta como alguma coisa saudável que vai melhorar. a subida da Vida e da Pio 12 passa a ser um objetivo. Não preciso pegar carona no ônibus porque me interessa aprender a pedalar e subir a Pio 12. E isso nos vários bairros. Nós temos parques aqui que estavam meio que abandonados. Então, tem que ser revisto e não só a prefeitura tomando conta, mas o entorno participando dali. As empresas do entorno, as iniciativas populares do entorno se materializando ali no parque. Por exemplo, a sugestão que eu faria era essa. Parques e praças. Parques e praças. Vou aproveitar e pegar um gancho do que ele falou da praça. Quando eu fui o subprefeito regional do Vila Tibérias, nós promovíamos, junto com a Associação Comercial e com os presidentes do bairro, todas as sextas-feiras, a gente promovia um show, uma atividade nas praças. Então, assim, a regional da Vila Tibérias eu ajudava, a regional lá do Campos de Lisboa eu ajudava, lá no Parque Ribeirão Preto, lá no Quintino 1, Quintino 2. Então, toda sexta-feira tinha uma atividade que era em conjunto. Você não reparticipava. Quando a gente, quando eu fui o diretor lá do Parque de Jardim, por exemplo, quando a gente não conseguia limpar todos os bairros, todas as praças que estavam na loucura, a gente fazia uma parceria com as empresas. As empresas colaboravam, forneciam, olha, eu limpo quatro, cinco empresas, associação moradora limpa tal bairro, você entendeu? Eu tinha que fazer esse mutirão de limpeza. O pessoal limpava muito o bairro e tudo, participando. Por isso que eu falo muito nessa participação, porque, assim, durante todo o meu período na administração, foi uma coisa que me ajudou muito. E ajudou muito o bairro, ajudou muito o governo, ajudou todo mundo. é a participação. Então, nós tínhamos, sim, sexta-feira, show, vira o mestre e é show nas praças. A gente realmente conseguia fazer com a participação da população e dos empresários do entorno, por isso que está dizendo. Entendi. Muito bem. Ora, pessoal, sabe que nós estamos chegando aqui no final da nossa live, do nosso encontro, mas eu queria, antes pedir, antes de encerrar, pedir que vocês fizessem, assim, a maneira de considerações finais, aquilo que vocês espontaneamente julgam o importante falar, sugerir, coisas que, às vezes, a gente não levantou aqui. Então, quero deixar vocês à vontade para fazer esse encerramento da participação de cada um como considerações finais e livres, espontâneos. A gente não tocou em algum assunto aqui, vocês gostariam de ter tocado ou de sugerir alguma coisa, então fique à vontade. Eu vou começar com o Vladimir. Eu acho que a gente tem que pensar Ribeirão Preto para quem vive a cidade de Ribeirão Preto. e nem o que vive e que mora aqui, mas aquele que vive e passa por aqui. As pessoas interessam para Ribeirão Preto. Ele tem que fazer alguma coisa aqui, ele interessa para Ribeirão, ele tem alguma coisa importante para dizer. Acho que no momento em que a gente oportuniza isso, toda a comunidade cresce, toda a comunidade ganha. A gente vai oportunizar as pessoas que merecem Ribeirão. o Emílio, as suas considerações, comandante. Primeiro, quero agradecer realmente essa oportunidade, isso para mim foi muito importante, a gente está podendo falar um pouco da nossa experiência, de tudo que realmente já fizemos e a gente pode fazer muito mais. E dizer que nesse momento nós fomos passando por essa pandemia, eu acredito muito na sua atuação enquanto se Deus quiser em um futuro muito prefeito, porque realmente vai ser resgate a verdadeira história, a verdadeiro significado do político. Quer dizer, aquele que sai de lá da cavera, consegue se esfolar, vê que tem um mundo bom, mas ele deve resgatar todo mundo e falar, olha, existe um mundo menor, vamos junto, vamos junto. Basta a gente acreditar e confiar no outro e pegar essas mangas para você fazer uma coisa. Então, eu tenho certeza que, através de toda a sua experiência, todo o seu conhecimento, diante dessa nova política, não vamos realmente descomensar, mas eu acredito que você realmente é o significado desse novo político que realmente quer fazer alguma coisa em prol de todos e junto com todos. Esse é o melhor momento, eu acredito muito que precisar estamos à disposição. Olha, eu queria finalmente só em um certo sentido endossar o que vocês disseram, porque eu fui promotor também da infância e juventude e atuei bastante nessa área da criança e do adolescente em fratores. e eu senti muito na pele isso que vocês estão dizendo, que era a ausência de um ente coordenador das políticas preventivas, das políticas de geração de oportunidade, das políticas corretivas, mas no sentido de promover também a reintegração, a percepção do contexto. eu sentia uma ausência completa. Então, a gente como promotor ali tem aquela sensação ruim de atuar apenas repressivamente, sem muita esperança, naqueles mecanismos de recuperação, reinserção, reintegração, reeducação, etc. e esse quadro eu acho que ele perdura até hoje. Eu vivi isso, digamos, esse vácuo, essa ausência de políticas públicas e do Estado, aí estou me referindo a Estado-município, para coordenar toda essa rede de instituições e mecanismos destinados a produzir esse resultado, de recuperar o jovem, de reinserir o jovem, reeducar o jovem, dar oportunidade para o jovem e tratar o jovem como cidadão de hoje e do futuro. Isso tudo eu dou o meu testemunho de que eu senti na pele também a ausência dessas coisas. Então, eu queria agradecer finalmente a contribuição de ambos. Devo dizer que estava me faltando essa abordagem tanto pedagógica quanto prática de pessoas que têm essa formação e que tiveram também essa atuação nessa área e dá muita segurança ouvi-los como especialistas. Eu tenho ouvido também a comunidade, que é a endereçada dessas práticas todas, mas, para mim, em termos de segurança, do que fazer, do que elaborar, do que pensar como saídas e tal, é muito importante um tipo de diálogo como esse que nós tivemos hoje. Então, agradeço ao doutor Hermínio Figueiredo e ao psicólogo e pedagogo Vladimir Marqueto Leite por terem doado um pouco do seu tempo e, sobretudo, do seu conhecimento para que a gente pudesse ir aprimorando o nosso conhecimento, o nosso programa, as nossas propostas. Eu espero poder contar, continuar contando com ambos, tanto agora quanto depois, se, eventualmente, como a gente espera, chegarmos à Prefeitura de Ribeirão Preto para apresentarmos um projeto de cidade que compreende também um projeto para a infância e para a juventude de Ribeirão Tertana. Agradeço muito e digo que eu conto muito com a possibilidade de continuar dialogando com vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço e também seria importante num outro momento falar um pouquinho mais específico do adolescente de conflito com a lei, porque nós temos aquelas quatro fases que começou no Quebec e o grande representante aqui, a doutora Routo Estevam, que ela sempre traz essa discussão, então, a classificação dos quatro tipos de adolescentes, exatamente isso. Começa o chamado adolescente regressivo, que a gente chama daquele apático com tudo. Se você não tiver serviço preventivo, ele vai chegar no estruturado. Então, podemos discutir com mais tempo. Eu acho que a gente podia marcar um outro diálogo só com esse foco, não é não, Hermínio e Vladimir? Podemos. Ou tratar especificamente dessa dimensão do problema que é fundamental e angustiante. É, exatamente. Mas podemos marcar, estamos à disposição. Eu posso pedir para a agenda, coordenação de agenda, para a gente retornar num diálogo específico sobre criança e adolescente em conflito com a lei? Pode, pode marcar. Pode combinar. Estou à disposição. Agradeço a colaboração de vocês e de todos que nos acompanharam aqui na Rede PT. Muito obrigado. 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 Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. que você pode contar. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto